Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Antes de começar o assunto aqui do vídeo, eu quero pedir para quem me assiste, para quem está assistindo esse vídeo agora, que entre no link que está aqui na descrição abaixo desse vídeo, será o primeiro link, porque é do canal do Taylon e da Thalia. É um casal que eles fazem trollagens e aquela coisa toda assim de entretenimento. Então por isso que eu peço aqui, humildemente, a ajuda de cada um para entrar lá no canal, se inscrever no canal, beleza pura. Então eu postei uma foto na fanpage mostrando uma limpeza de pele, assim que eu fiz, caseira, e que minha pele reagiu muito bem. E aí eu postei uma fotinho lá e tal, explicando como que eu fiz a limpeza de pele, o que eu usei, e aí as pessoas pediram para eu fazer o vídeo, né? Lembrando que essa limpeza de pele, eu não faço ela sempre. Na verdade, é uma dica, uma junção que, sei lá, eu bolei na minha cabeça, testei algumas vezes e deu super certo, e então eu postei, tá? A minha limpeza de pele já tem vídeo gravado, e aí eu não sei a ordem da postagem, mas já tem vídeo gravado como que eu faço ela ali a cada duas semanas, mais ou menos. Essa dica aqui também é bem legal para quem gosta de variar aí a sua limpeza de pele, né? Para quem tem uma pele que precisa de um viço, de uma luminosidade, também tem a presença daquela membrana da casquinha do ovo, que é ácido e alurônico puro. Dá para colocar aqui na parte, né, dos olhos, para rejuvenescimento, deixar a pele esticadinha. Então eu acho que essa limpeza de pele, um pouco mais caseira, um pouco mais simples, foi uma junção bem legal, sim, que eu consegui fazer. Coloquei em teste, deu super certo, e é por isso que eu estou gravando o vídeo. Aí eu comecei lavando a minha pele com sabonete. No momento eu usei sabonete de ácido glicólico, eu creio que da outra vez que eu fiz e postei a foto, eu usei sabonete com ácido salicílico. Mas aí tu usa o sabonete que tu tem na tua casa. E aí depois que eu lavei a pele, deixei a pele bem sequinha, eu fiz uma esfoliação de açúcar com um pouquinho de óleo de coco. É qualquer açúcar que tu tiver na tua casa. E aí esfolia, aquela coisa toda de esfoliação de pele, e deixa esse esfoliante repousando na pele por 10 minutos. Aí nesse momento é bem delicadinho, porque é assim. Depois dos 10 minutos, retira da pele aquela esfoliação, retira com sabonete, deixa a pele sequinha. E aí os cravos, quem tem cravinhos, eles estarão mais molinhos. Melhor de retirar, de extrair. Gente, eu estou transpirando, está muito calor aqui. Então nesse momento assim, se tu tem aquele extrator de cravos, que é inox em casa, tu começa a extrair os teus cravinhos. Se tu não tem, tu pode envolver os teus dedos com gase, ou com um tecido fininho que tu tenha, ou então com algodão. E aí começa a extração dos cravos. Os dedos, as unhas, deverão estar envolvidas no algodão ou na gase, para não machucar a pele em momento algum. Lembrando que é uma limpeza de pele caseira, né? Então a gente tem que se virar com o que tem, porém a pele tem que estar intacta. Ela não pode sofrer. Se tu não tem a presença de cravos, né? Assim, muitos cravinhos, então deixa a pele assim, não machuca ela não. Se tu acha que não precisa extrair esses cravinhos, deixa a tua pele ali. Então depois da extração dos cravos, ou não, eu preparo uma máscara facial, que ela é uma das que eu mais gosto de fazer de verdade, que é a gema do ovo e um pouquinho de camomila. Eu adoro fazer essa máscara. Eu acho ela, sim, sensacional. Porque ela dá luminosidade para a pele, ela dá firmeza, ela dá uma textura bonita da pele. E aí no momento em que eu preparei essa máscara, eu vou usar aquela membrana da casquinha do ovo, que eu retiro ali com muito cuidado, naquela hora que eu quebrei o ovo para tirar a minha gema. E aí eu retiro aquela membrana, ela pode rasgar, pode quebrar, sabe? Pode ter fissura, mas não tem problemas, porque eu vou retirando e vou colando assim, na parte dos olhos e vou compondo ali, né? Toda a região dos olhos. No geral, eu coloco só na parte de baixo. O bom mesmo é colocar em toda a região dos olhos. Vai ficar ótima essa região, porque com o passar do tempo vai ficar uma região, uma pele mais firme, né? Algo mais liso, mais claro também, porque tem ácido hialurônico, né? Ali naquela membrana. Então eu coloco ali na parte dos olhos e vou aplicando a minha máscara. E aí, depois que eu aplicar a máscara no rosto, eu fico ali 10 minutos, 15 minutos de boa. Retiro tudo aquilo ali do rosto, com água, com sabonete, e tonifico com a água do arroz. Essa limpeza de pele, pra quem tem a pele mega oleosa, assim, tipo, nada sensível, como a de alguém aqui, pode ser feita aí uma vez na semana, sem problemas. Pra quem tem a pele um pouquinho mais sensível, né? Que fica ali machucadinha, com facilidade, então faça uma vez a cada duas semanas, que também vai ter um resultado bem legal. O vídeo foi esse e a minha dica foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.